Oi, queridos, eu mandei o link para os dois grupos, MIG e o grupo de oração, falando de meditar nessa palavra, essa palavra na verdade já era para estar fixa em mim, porque assim, a gente não lê a palavra várias vezes, Deus te dá uma palavra, Deus me dá uma palavra, a gente remoe, rumina para levar essa palavra para a igreja, mas a gente não rumina para aplicar na nossa vida, e isso acaba que nos faz decrescer, porque se eu ruminasse essa palavra, muitas coisas que eu faço, hoje eu não faria, e essa palavra eu vou ruminar, vou ruminar porque a palavra ela nos luta, ela que nos lava, ela que faz a limpeza, e como a gente só traz quando Deus nos dá e guarda, engaveta, ela não faz efeito mais na nossa vida, e eu não quero mais viver uma vida de improvável, eu quero ser uma mulher reativa, e o que acontece conosco é exatamente isso, nós esquecemos aquilo que Deus falou conosco, colocamos no papel, como eu coloquei, passei para vocês, mas não era para estar mais no papel, era para estar no meu coração, na minha mente, para que eu não tivesse nenhuma dificuldade hoje de falar com vocês sobre essa palavra, então amados, o que acontece conosco é exatamente isso, quando eu falo de mim, eu falo com muita propriedade e sem medo, porque o que traz libertação e segurança para aqueles que estão chegando na igreja, para aqueles que nos ouvem, é a nossa transparência, a minha transparência, a minha liberdade, a ponto de falar da minha libertação, a ponto de falar que eu fui, isso traz uma grande transparência para a igreja, às vezes a gente acha que a gente está falando da vida da gente e a gente não deve se expor tanto, por que não? Jesus se expôs, né? Maria Magdalena se expôs, Pedro se expôs, quando ele disse, Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não mereço a exposição, e claro que a gente não vai sair contando a vida da gente aí por menores, né? Eu não vou sair dizendo para vocês, ó, realmente eu preciso, essa palavra ela precisa ser viva, estar viva na minha vida, mas eu preciso dizer para vocês que tem coisas em mim que ainda não foram mudadas, tem coisas em mim que mudaram, tem coisas em mim que eu desanchei, tem coisas em mim que eu decolei, mas tem coisas em mim que eu regredi, por quê? Porque eu não ruminei a palavra, e quando eu falo de mim, eu falo com propriedade, eu não quero falar do outro, eu não quero dar testemunho do outro, eu quero dar testemunho de mim, né? Eu não quero dizer, eu vou dizer para vocês que eu sou a melhor mulher do mundo, que eu estou super, mega, crente, eu sou crente, aliás, eu não sou crente, eu não sou evangélica, eu não sou cristã, eu sou filha, e glória a Deus por isso, que Deus me recebe como filha, mesmo com todas as minhas falhas, mas nós precisamos expor, às vezes, a nossa nudez, então, onde soca aqui, enchendo o saco, não consegui matá-la, às vezes nós precisamos expor a nossa nudez, eu estou falando isso porque outro dia a pastora Ruth, ela falou sobre as finanças, que ela tinha tomado uma decisão de, a partir de fevereiro, não mais comprar e só pagar, e ela foi muito forte aquela palavra, às vezes parece que não, mas é, ela falou muito comigo, porque eu estava precisando de algumas coisas em casa, geladeira que tinha pifado, tanquinho que pifou, ou eu lavo roupa, ou eu tenho um tempo para palavra, senão eu não vou ter uma palavra, eu não vou, gente, mas soca está demais, eu não vou ruminar, eu vou simplesmente ler, como Abacu, Abacu que diz, né, correndo, sem examinar, sem ser uma crente iberiana, e então a gente fez alguns compromissos, e aí naquele dia eu me lembrei da irmã que vem de brinco lá, né, e eu ia falar, eu perguntei ali, a irmã, se ela tem brinco pequeno? Depois eu falei, não, 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 irmã, não quero não, mas acabei de ouvir uma palavra que é libertadora para a minha vida, então, quando a gente conta um pouco da nossa vida para a igreja, a gente não está se expondo não, queridos, muito pelo contrário, a gente está mostrando para a igreja que nós temos fragilidades, nós estamos mostrando para a igreja que nós erramos, nós estamos mostrando para a igreja que nós não somos super crentes, super mulheres, super homens, quando o pastor, é, o Berdan fala sobre o seu passado, ele está mostrando para a igreja quem ele foi e quem ele é, então é muito bom que a gente seja transparente com a igreja, independente do que vão falar, o que vão falar é problema deles, de quem vai falar com Deus, Deus, porque o que Deus busca em nós é sinceridade, é verdade, é transparência, é testemunho, porque aquele testemunho da pastora Ruth, ela mudou, ela foi uma chave para a minha vida, a minha vida, aquele testemunho abriu, dentro de mim, algo que eu precisava mudar, porque era um brinco, talvez baratinho, mas que fosse que me comprometei, né, que talvez não desse para pagar, poderia ser baratinho para mim, mas ia complicar a vida da irmã, porque baratinho para mim, mas ela precisava arcar, né, com a responsabilidade dela, então às vezes as coisas são, precisam acontecer dentro da igreja, para que outros recebam aquele testemunho e recebam aquele testemunho como uma chave que vai mudar a sua vida, então irmão, eu quero que os irmãos entendam que quando eu falei que eu vou fazer 23 anos de evangelho e tem muita coisa que eu ainda não alcancei, mas que já era para ter alcançado, não era para estar repetindo algumas coisas, coisas que eu já deslanchei, mas que por falta de ruminar a palavra que Deus me deu, a revelação que o Senhor me deu, a gente regride, por falta de buscar, de ler sem correr, né, examinar a Bíblia como perianos, não ouvir palavras de 23 anos que já estão encrostadas, que Paulo caiu do cavalo, que Elias foi tomado com uma carruagem e cavalo de fogo, não foi, não foi, pode ler, pode confirmar, então irmãos, nós precisamos examinar as escrituras, não ler correndo, não ler correndo, examinar as escrituras, para que nós possamos aplicar didaticamente nas nossas vidas, amém? Um beijo para vocês, boa noite, agora eu vou tentar dormir, porque está me dando um soninho, e tem uma mão de soca aqui, enchei na paciência, Deus abençoe, e por um acaso, eu, alguém achou que eu ultrapassei algum limite falando alguma coisa, eu não estou muito preocupada com isso não, porque eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, quero falar aquilo que Deus me chamou para falar, está certo? Que Deus abençoe, e eu vou estar sempre trazendo a palavra assim, eu não vou passar esse, eu não estou no deserto, eu não vou passar esse período de covid dentro de casa sem levar uma palavra da parte de Deus para a igreja, para mim e para a igreja, o outro período, eu fiquei muito parada, atendi, atendi, antes do covid, entrou o covid, fui cuidadora da minha mãe, fui cuidar da minha mãe, mas agora eu estou livre para levar uma palavra do Senhor, uma palavra revelada para a igreja, eu vou estar sempre fazendo isso sim, porque eu sou livre e o grupo está aí para isso, não para falar besteira, não para estar mandando boa noite, bom dia, coraçãozinho, não, o grupo está aí para isso, para levarmos uma palavra da parte do Senhor, edificação do corpo, amém? Beijo para vocês, amo vocês igreja!